Agora, 19 horas 22 minutos, ND Notícias de volta com mais informações sobre a chuva aqui no estado. Nossos repórteres já posicionados no sul, litoral norte, também aqui na capital. Eu começo com o Vinícius, que fala ao vivo com a gente lá de Criciúma. Olá, boa noite pra você, Vinícius. Boa noite, Tatiana. Bom, aqui no sul do estado, são 50 pessoas que estão desalojadas desde este momento. A cidade que mais sofre com a chuva aqui no sul do estado de Santa Catarina é Forquilinha. Ao todo, 10 famílias tiveram que sair de suas casas. Segundo a prefeitura, são 35 pessoas que foram levadas até um abrigo cedido pelo município. Neste local, são então entregues águas, fraldas, cobertas, toalhas de banho, alimentos não perecíveis. São entregues e caso a população queira ajudar, pode levar até o CRAS do município de Forquilinha. São moradores dos bairros Ouro Negro, Nova York e também Cidade Alta. Em Morro da Fumaça, também tem 25 pessoas que estão desalojadas e precisaram, então, sair de suas casas para ir até um abrigo também do município. Saindo da região carbonífera, indo para a região da Murel, na cidade de Tubarão, a informação que foi repassada pelo coordenador regional da Defesa Civil, o senhor Anderson Martins Cardoso, é que a cidade não conta com ocorrências deste momento por conta da chuva e o nível do rio está dentro do esperado. Um rápido informe de estradas aqui da região e principalmente de serras. A Serra da Rocinha segue com o seu tradicional comboio, ou seja, tem comboio amanhã, já pela manhã de sexta-feira. No final de semana, lembrando, o comboio nunca funciona aqui, é sempre interditada a serra durante o final de semana. Interditada está a serra do Rio do Rastro, que liga, então, a cidade de Lauro Milha, aqui no sul do estado de Santa Catarina. Segue interditada, sem a previsão de retorno e a gente segue acompanhando este caso e informando a vocês. Agora chove por aí, Vinícius? Vinícius, agora chove nesse momento? Sim, chove nesse momento, está chovendo em Criciúma, uma chuva... Sim, chove nesse momento em Criciúma. Uma chuva mais fraca do que a gente teve até em torno de todo dia, mas ainda assim chove no sul do estado de Santa Catarina. Ok, obrigada pelas informações.